Bom dia! Diga uma coisa, essa corrida já tá paga já? Pagamento online, né? Ah, tá certo. O que eu perguntei no chato, aí você não respondeu, porque eu tô sem troco, sabe? Pronto, tudo certo. Vamos lá, pessoal. Entrega da Uber Flash de 15.9 km. Eu me desloquei 4 km, certo? Mas, eu saí de casa. Então, é uma corrida boa pra levar a gente pra lugares que toca mais, inclusive, qualquer outro aplicativo. Deixa eu zerar aqui o trip, porque se eu ficar rodando só pela Uber Flash, eu digo pra vocês quantos quilômetros eu fiz e quanto eu ganhei, beleza? Vamos lá? Vamos deixar esse pedido lá no Bessa. Bora, menino! Bora, menino! E pra quem não me conhece, meu nome é Enio Carlos, trabalho por aplicativo aqui na cidade de João Pessoa. Mostra a realidade dos aplicativos na prática, certo? e maneiras de você poder fazer uma grana nos dias de hoje. A gente sabe que o desemprego tá grande e os aplicativos chegaram aí pra ajudar muita gente. Os particulares estão diminuindo cada vez mais e a Uber Flash é uma das principais culpadas disso, dessa diminuição de pedidos particulares. Mas fazer o quê? Se não pode com eles, junte-se a eles. É aquele ditado. Não tem como o entregador competir. É desleal. O aplicativo, ele chega, meu amigo, a facilidade de contratar um serviço, as taxas lá embaixo. Ele chega e bota pra arrombar. como já diz meu amigo Tiringa. Sou fã de Tiringa, Charlie Tiringa. Os aplicativos chegam botando pra torar, meu amigo. As taxas lá embaixo e acessibilidade, ele faz a intermediação com o motoboy rapidamente. Não tem aquele negócio do cliente que tá procurando entregadores. mas tem a vantagem, pessoal, de você pegar muitos pedidos. O aplicativo, ele faz o intermédio de entregador e cliente mais rapidamente. Às vezes, pra você encontrar um cliente particular, demora bastante. Aí vai da inteligência do entregador, né? O entregador pode pegar esse cliente pela Uber Flash e pode deixar seu cartãozinho. Olha, da próxima vez, contrata direto comigo. Aí diz os valores, do jeito que o aplicativo entra tomando o espaço de entregadores, você também pode entrar. A desvantagem de você contratar um serviço por aplicativo que você coloca o seu objeto em risco. Como assim? Você vai confiar, vamos dizer assim, em um celular, um documento importante a um desconhecido? Você não vai, na verdade. Então, você já entra e já oferece seus serviços e explica tudo direitinho. E vamos lá, eu sou totalmente a favor das causas aí do motoboy, lutando aí por taxas maiores. Mas também eu não posso ficar parado, né? Eu preciso fazer grana e preciso mostrar a vocês uma maneira bacana de fazer dinheiro e como fazer, né? Beleza? Vamos embora! Nesse momento, estamos saindo da região de Mangabeira, bairro Mangabeira. Pronto, pessoal. Agora pegamos a BR, saímos ali da Pedro II. E eu sou aquele entregador que não abre mão dos dois. Tanto o aplicativo quanto o cliente particular. Um ajuda o outro. Às vezes, a gente tem aquele cliente particular que ele é chato, sabe? Ele quer que você esteja disponível na hora que ele chamar. E, às vezes, você não está disponível naquele momento. então, os aplicativos, você liga e faz a entrega na hora que quer. Para mim, é mais conveniente e dá mais certo. Agora, se você arrumou um cliente que ele consiga agendar as entregas, você sair com várias de fazer, aí tudo bem. Aí é bom. Agora, quando aquele cliente que você está, por exemplo, fazendo entrega do aplicativo, ele liga, eu estou precisando nesse exato momento para você fazer a entrega. já fica complicado. Então, tendo essas duas opções, aplicativo e clientes particulares, aí a gente escolhe e vê qual é o mais conveniente naquele momento. Por isso, que eu não abro mão dos dois. Todos os dois têm sua importância. Beleza, pessoal? Estamos aqui na BR. Vamos dar um gászinho aqui para a gente chegar. A gente vai até o bairro do Bessa. Mais de 15km. Vocês vão ver quanto é que a Uber Flash vai pagar. Paga pouco. Paga pouco. Tenho que admitir, né? Mas, ajuda. Já ajuda. É um aplicativo que tira você de casa. A demanda é muito alta, toca bastante. Outro negativo é que chama para você coletar longe, não paga deslocamento. A Uber não paga deslocamento tanto na Uber Eats quanto na Uber Flash. É, por aí vai. Mas, o entregador tem essa opção. O ruim era não ter. Chegou o subpraço aqui em Jopessoa. Aí, futuramente, vai complicar a situação, né? Vai complicar para as nuvens. Beleza? Visto que subpraço e o L2 Fury tem preferência. São 11 horas e 33 minutos. Lembrando que eu liguei de 11 horas, certo? Vamos ver quantas horas também a gente faz pela Uber Flash. Quanto de dinheiro. Quantos quilômetros. Beleza? Vai ser um vídeo bastante detalhado para quem tem dúvida dessa modalidade e quanto dá para fazer. Entramos aqui, ó. Agora sim, a gente vai ver o mar mais de perto. Vocês não que a câmera é olho de peixe, mas eu já estou vendo bem pertinho aqui, ó. Entrou aqui, ó. 100 metros, certo? Estamos chegando já. Será que é nessa pousada? Está aparecendo, viu? Deixa eu ver o número aqui. 938. Nada. Valeu. 15 km e um pouquinho custou 13 reais e 50. E aí? Você faria essa corrida? Eu acho que vou ficar só nela, mas é um aplicativo que geralmente eu utilizo para sair de casa. Eu ligo os outros. Vamos ver o que esse carro quer fazer. É contra a mão. nada, nada. Já tocou uma boa aqui para a Mangabeira. Vamos pegar essa corrida, né? 2.5 km, certo? Meu deslocamento até essa coleta. Vamos lá pegar, né? Se tivesse tocado antes. Ô, rapaz, entrando no mesmo lado que eu. Está certinho, viu? É uma carta, né? Qualquer coisa eu vou acompanhar. Está certo. Está tudo certo o endereço? Está tudo certo. Pronto. Deixa comigo. Iniciar a flash moto. 16.6 km. Vamos lá, né, pessoal? Vamos arriscar aí, ó. 16.6 km em viagem a dinheiro e estou sem trocado. Estou sem dinheiro trocado. Perguntei aqui para ver se eles aceitam Pix, pagamento de Pix, alguma coisa. Senão vai complicar, viu? Vamos lá. Vamos embora. Opa! Boa tarde já, né, minha senhora? Será que a senhora tem dinheiro trocado, hein? E até quanto? Deu 15.50. Amenizou. Desligado. Sim, aí. Valeu. Nada. Caramba, vai diminuir mais ainda. Eu vou me lascar na taxa de entrega. Se pegar atalho, já era. Quer ver? 7.3, já diminuiu. Ganhar umas 6 e pouco, eu acho. Ou 7. Vamos lá. Vamos entregar lá no centro de João Pessoa. Estou a 7.3 km agora. Beleza? Já tocou outra. Já aceitei aqui, ó. Lá perto de onde eu vou entregar esse pedido aqui. Para deixar em tambalzinho. Toda corrida praticamente é assim. Onde você deixa, toca. Essa é a vantagem desse aplicativo. Não é nem as taxas. É que você não perde tempo. O que é mais precioso para você tempo ou quilômetro percorrido. Você passa várias horas do dia sem fazer nada ou quilômetro. Eu preciso gastar quilômetro. E fazendo entrega, né? Não é quilômetro procurando entrega. E deslocando de graça. Beleza? Essa foi onda mais eficiente que eu peguei. Entrega. Vou coletar bem pertinho mesmo. Vocês vão ver quando eu chegar lá. Essa aqui para quem não conhece é a Pedro II. É por aqui, ó. Não sei se é na Clean. Olha que presepada, pessoal. Estou com o bolso furado. Botei o smartphone no bolso furado. O celular já vai quase lá na canela. Meu amigo. Olha para aí. Ele está aqui, ó. O bolso é aqui em cima. Ver se a gente consegue puxar ele de volta, né? Está pelo mesmo buraco que veio. As costas de entregador é tudo assim acabada. Um dia fura, rasga. o bolso rasga. O mais fácil é abrir aqui, ó. Nas pernas. Por causa do sol, tá? Olha só. O buraco. Chega, hein, Felipe? Volte. Voltou. A outra coleta está a 1.7 km. Aí você me pergunta como liberar a Uber Flash? A entrega de objeto? Cara, sinceramente eu não sei. É porque você vai lá na central da Uber e eles dizem uma coisa. Você manda mensagem e eles dizem outra. Mas o básico é você fazer entregas na Uber Eats normal que com o tempo eles liberam. Mas também você tem que ser bem avaliado. Tá certo. Carlos Eduardo. Vamos entregar perto. Não vai dar uma taxa muito boa porque como eu digo sempre a Uber Flash paga pelos quilômetros rodados. Pelo menos aqui em uma pessoa e o quilômetro é baixo. soma com a taxa base e soma com o tempo que você dura fazendo a corrida. acompanha a taxa. Aqui não mostra o valor de início mas fica lá no histórico tudo salvo. Todos os valores e como foi composta a sua taxa. Beleza? Já aceitamos outra corrida. Boa tarde chegou o seu almoço tá certo. Nada. Valeu. Outra coleta agora a 2.5 Será que tá trocado, hein? Eu tô sem troco, sabe? Vamos lá, pessoal. 3.8 km certo? Vamos deixar ali perto da lagoa Parque Solon de Lucena Caramba, o GPS agora deu uma louca aqui Ai, GPS volta ao normal pronto, aí tá certo. Ultimamente o GPS ele tem dado uns bugs Eu quero saber se o carro ia bater de frente comigo Ah, menino Deu com a mão não tem seta não, é? Ele queria entrar aqui ele tem que vir pelo outro lado espera eu passar pra entrar Rapaz tem muito motorista ruim de volante Você tá doido? Deixa eu ver quanto deu aqui 6.23 Tá trocadinho? Ô, rapaz coisa boa que eu tô andando sem troco sabe? Os clientes tô levando meus trocos todinho Ó Eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui tá bom, né? R$4,40 essa foi barata essa entrega ainda bem que o dinheiro foi trocadinho vai pra carteira deixa eu ver quanto é que eu fiz em 63 km eu ainda tô andando não tá rolando km, né? eu fiz R$43,70 na Uber em 5 entregas beleza? R$43,70 por 63 km rodado ou um pouco menos que eu tô andando aqui vamos dizer 62 beleza pessoal? gostou do vídeo? já deixa aquele like se inscreve no canal tomo junto e até o próximo vídeo falou fui